Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês também, espero que sim. Quero dizer a vocês que vocês ignorem o barulho, tá? Você escutar barulho de qualquer coisa aí, ignorem. Eu não sei se vocês estão escutando barulho desse som. Vocês sabem como é vizinhança, né? Então, eu quero que vocês ignorem, não liguem o barulho, tá? Foquem só em mim. Bom, o vídeo de hoje vai ser, vou falar sobre como é que está a minha vida agora, tá? Nesse exato momento. Vou falar um pouquinho como está a minha vida agora. Junto com a depressão e outras coisas aí. Bom, deixa eu desligar pra vocês que ganhei isso aqui, ó. Do meu amado. Foi meu noivo que me deu, tá? Vocês sabem que eu não tinha, né? Esse negocinho de segurar o telefone, colocar e tal pra segurar o telefone. Aí eu tava falando pra ele que ia comprar. Aí ele tinha esse, aí ele pegou e me deu. Eu fiquei bem cedo, ele me deu. Tá novinho. Aí ele me deu. Então, isso aqui já não é mais problema, né? Porque eu já tenho, já. Mas, como eu vou mostrar a vocês, ia mostrar a vocês. Aí eu tô com ele aqui. Aí quando for no próximo vídeo, eu já coloco ele aqui, assim. Com massa. Só sendo meu amor mesmo, né? Bom, vamos lá. Deixa de enrolança, né? Vamos falar, é... Minha vida agora tá assim, é... Melhor, melhor. Mas, assim, por o que eu realmente estava passando, por o que eu já passei, agora a minha vida tá outra, né? Assim, do nada, a minha vida totalmente mudou. Assim, porque eu não esperava disso tudo acontecer, assim, muito rápido. Assim, eu... Assim, quando eu vim pra cá, a minha expectativa foi, assim, de... Focar em arrumar um trabalho, focar no trabalho. E, assim, não me envolver com ninguém agora. Eu não queria me envolver, porque também fazia pouco tempo que eu tava separada. E minha cabeça tava muito perturbada, com muitas coisas na minha cabeça. E também tinha chance de eu voltar, né? Com meu ex. E, assim, eu não esperava, pra mim, se tudo assim acontecer, do nada. Noivado, casamento, se ajuntar e tudo mais. Eu não esperava, né? Mas, já que aconteceu, Deus sabe de tudo. Bom, quando eu cheguei aqui, meu intuito foi esse, né? Cuidar da minha filha, trabalhar, poder ter minhas coisinhas, construindo aos poucos minhas coisas. Mas não foi bem assim, né? Arrumei uns trabalhos, mas uns deu certo, outros não deram. Aí, pronto. Aí, foi tempo que eu fiquei parada na casa da minha prima. E eu, assim, vi que tava um pouco chato, assim, poder ajudar e tudo mais. Dali, eu me aperiei. Vocês sabem como é depressão, né? Qualquer coisinha, a gente já fica doido, raqué. Se desesperar, fazer besteira. E eu vi que ali não tava dando certo, né? Aí, foi quando eu conheci ele, a gente se conheceu. Comecei a nossa namorar e tal. Falei com a minha irmã, ela aceitou, ficou muito feliz. E pronto. Eu disse, pronto, já que a gente tá namorando, vamos ver em que vai dar, né? Se tiver de ser, será. E foi tempo também que eu me afastei da igreja. Falei pra vocês que tiverem me afastar da igreja. E tava me afastada, né? Mas isso aí não foi, assim, questão de eu me afastar. Não, isso aí, eu acho que foi... Não sei se foi de mim mesmo ou foi mal influência. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Bom, passou, né? Fez um mês, se namoramos. Quando estamos perto de fazer? Dois meses, eu acho. De namoro. Foi uma surpresa, porque ele me pedia em noivado. Aí eu... Eu fiquei, assim, paralisada, sem saber o que dizer. Porque eu... Quando eu conheci ele, eu disse a ele que não queria me envolver com ninguém agora e tal. Que era muito cedo e eu não tava com uma cabeça boa pra me envolver com alguém agora. E fora outras coisas, outras dificuldades que eu tinha, né? Aí eu... Me pedi em noivado, sem saber, né? Aí eu digo... Puxa, isso que tá acontecendo comigo, eu só posso ter sonho. Aí eu pensei, pensei e fico... Será mesmo? Aí eu peguei e aceitei, né? Foi quando eu aceitei. Noivamos. Então, vai fazer dois meses que estamos noivos. E três meses que estamos juntos de namoro. Pronto. Aí ali já vem umas dificuldadesinhas, né? Não vou esclarecer tudo, mas... Deus sabe de tudo. Aí ali já vem umas dificuldadesinhas. Aí eu tava pra ir embora pra casa da minha irmã. Eu tinha conversado com ela e eu disse, ó... Aqui não tá dando mais pra mim, porque eu arrumo trabalho, trabalho não dá certo e tal, pronto. Ela disse, mas tu vem embora e teu noivado, teu casamento, como é que vai ficar? Tu vai abandonar tudo, vir embora? Aí eu fiquei meio que nem doida, sem saber o que é que fazia. Não, eu não quero abandonar tudo. Aí foi tempo que ele conversou com o pai dele pra eu ir morar na casa dele. Aí eu fiquei meio assim, rapaz, como é que isso vai dar certo? Porque eu já convivi, né? Eu sei que todos não são iguais, né? Mas convivi com sogros, que não é lá essas coisas, né? Assim, nem que eu esteja falando mal dele, mas assim... Eu já convivi, já tinha experiências, eu já sabia mais como não era. Aí eu dizia, rapaz, será que isso vai dar certo? Aí ele também não queria que eu fosse me embora, desistir dele, noivado, casamento e tudo mais. Eu peguei, eu peguei, eu digo, eu vou ver só que cabeça minha, né? Aí vim me embora. Eu acho que vai fazer dois meses que eu tô aqui também. Eu nem sei, eu perdi as contas de tudo. Namoro, noivado, tudo. Pronto, vim me embora. Aí foi quando a gente se passou a ser o quê? Um casal, né? Conviver e tal, vocês sabem, outras coisas. Pronto, aí agora a gente somos um casal. Assim, estamos juntos. Não casado, casado. Nós estamos juntos, mal cebado. Pronto, foi aí que a gente passou a ser um casal. Graças a Deus, graças a Deus. Dele eu não tenho o que falar. Nem dele, nem de ninguém, né? Até que, nossa, ele, pra mim, era tudo o que eu esperava. Não sei nem explicar, vocês. Graças a Deus, ele é um bom marido, um bom... Responsável com as coisas, responsabilidade. Às vezes, cabeça dura, também sou cabeça dura, né? Vocês sabem, né? Que eu não sou boa de juízo, né? Quem conhece, sabe. Às vezes, a gente briga. Mas não é aquela briga, né? Fora briga de outras coisas, não. Briga de se resolver. Um pede desculpa ao outro. Um entende o lado do outro, né? E assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Porque eu tenho certeza que ele foi a promessa de Deus. É Deus que botou ele na minha vida. Porque eu penso assim. Se ele não tivesse aparecido, né? Eu não tava aqui, tava longe. Tava lá junto com a minha irmã. E eu penso assim. Em qualquer canto que eu chegar, eu não vou me sentir bem. Porque em Marçal é difícil de trabalho. Aqui é bom pra trabalho. Aqui fica parado quem quer. Então, assim, Deus sabe de tudo. Então, se Deus colocou ele na minha vida. Porque Deus tem um propósito pra mim e pra ele. Pronto. Aí, depois que eu conheci ele, aí já comecei a frequentar a igreja. Voltei de novo pra igreja. Como realmente estou indo. Eu e ele. Nossa, pensa numa bênção, né? Que foi profetizada. Muitas bênçãos. Não vou contar pra vocês agora. Mas, quando se realizar, eu conto, assim, a vocês. E é isso. Estamos noivos. Casados. Casados agora junto, né? Que eu quis dizer assim. E, assim, ele nunca casou. Ele tá sabendo que é uma vida de casada agora. Eu já casei duas vezes. Já tenho, assim, um pouco de experiência, né? Como vocês sabem. E o que eu puder ensinar a ele, eu ensino. Quando eu puder rebater, eu rebato. E é uma ajudando a outra, né? Assim, eu tô muito feliz com a vida da agora. Porque quem me vê, diz que não é aquela menina que passou por aquilo tudo. É o mesmo que tem hora que quando eu vou olhar meus vídeos lá atrás. Eu digo, meu Deus, isso não é eu, não. Porque o antes e o depois. Olha só, eu agora pra depois. Eu sei lá, não tem nem lógica. Eu vejo ali, eu vejo que não é eu. Em relação à depressão, eu, assim... Tem horas que bate aquela ansiedade, deixa vir o choro. Mas eu tenho fé em Deus que isso aí é só uma fase ruim da minha vida. Que logo, logo vai passar. Eu tenho que colocar na minha cabeça que minha mãe se foi. Foi vontade de Deus. Deus sabe de tudo. E... Se conformar. Não tem outra coisa melhor do que a gente se conformar. Foi vontade de Deus. É isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. Que não vai voltar mais. É difícil pra mim. Mas eu tenho fé em Deus que isso é só uma fase ruim. Logo, logo vai passar. E... Tô tomando os remédios pra depressão, pra dormir. Porque, assim... Vem acontecendo muitas coisas boas na minha vida. E umas poucas ruins, né? Então, assim, às vezes eu fico preocupada. Tipo... Esse sígio de demorragia que eu descobri agora há pouco, é... Eu tenho que cuidar, tenho que correr atrás. Porque não tá assim de brincar o negócio, né? Aí vem o quê? Vem a pandemia. Aí... Assim, eu fico... Boto muita coisa na minha cabeça. Às vezes eu me perdendo sono. Mas... É... Logo, logo isso aí vai passar. Né? Então, a minha vida hoje... Pra dizer a verdade... Hoje eu tô uma noiva. Por o que eu já passei. E estou aqui. Estou feliz, alegre. Graças a Deus. Eu sei que... Mais pra frente vai ter uma dificuldade, né? Porque sempre tem... Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Sempre vai ter uma dificuldade. Um briguinho, uma coisa e outra. Perfeito. É só aquele de cima. Então, assim... Pra hoje... Só gratidão a Deus. Deus sabe de tudo. Eu não sei de nada. Só tenho a gratidão a Ele. Então, é isso. Explicando mais a vocês. Como está a minha vida agora, né? Expliquei. Eu acho que deu pra vocês entenderem aí agora. E é isso. Naquele dia anterior que eu falei a vocês que fazem o vídeo. No outro dia. Não deu pra me fazer, viu? Peço perdão aí a vocês. Que não deu pra me fazer. Porque naquele dia a gente tava ocupada e resolvendo as coisas. Aí, assim... Eu já cheguei tarde, cansada. E não deu pra me fazer. Mas eu estou fazendo agora. Explico o melhor pra vocês. Tá? Meus amores. Quem não se inscreveu, se inscreva. Por favor. Vem muitas novidades por aí. Deixa... Ativa o sininho pra não perder... As notificações dos meus vídeos, tá? Comentem. Assistam até o final. Sim. Em relação ao casamento. Deus proverá. É... Daqui pra dezembro, né? Se... A pandemia estiver mais controlada. Deus te mara que esteja. Deve pra dezembro, né? Realmente vai ser em dezembro, tá? Se Deus quiser. E eu quero compartilhar tudo com vocês, tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!